Fala galera, boa tarde Estou aqui com mais um serviço para o torrinho Peguei essas ponteiras aqui para fazer um rebaixo Para encaixar aqui nesse tubo Seu um eixo de uma carretinha Tirei um pedaço Olha ele aqui Parei de boa Vou fazer o rebaixo aqui De 4mm aqui nessas duas ponteiras aqui de eixo Bora lá galera, dá um passo aqui E aí 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 Agora eu vou ver aqui como está ficando o acabamento aqui galera, olha só, toque demais! Vamos fazer um teste aqui primeiro, vamos ver se está bom, medido aqui. Vamos fazer um teste 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 aqui. um teste aqui também. Tá bom demais o serviço